Deus, Deus quer que você se assuste, quantas você atroveja, peça hoje aquilo que você nunca pediu peça hoje aquilo que você nunca sonhou em pedir, por mais atrevido que seja pedido e não se importe com a resposta, porque o meu Deus, ainda que Ele não lhe dê aquilo que você pede isso vai contar pontos pra você, porque Ele ama gente de coragem eu disse e repito de forma bem redondinha, Deus ama gente de coragem olha o seu irmão e veja se ele é corajoso tem cara de ser corajoso? de jeito, já tá abrindo a boca de sono, não para de olhar pro relógio, não para de murmurar tá dizendo, eu vim aqui porque eu achei que eu cuida terminar no horário certo é por isso que nunca recebe nada covarde de ficar aqui algumas horinhas a mais eu te desafio hoje, aí onde ninguém foi pra receber aquilo que ninguém ainda recebeu tem coragem os dois foram evangelizar e voltaram, a milhares evangelista quando vai pregar e volta triste, com raiva, porque não deram a benção dele não devem ter dado oferta pra ele, a Tiago e o João evangelista só fica bravo, mas ninguém dá oferta pra ele, amém paixão? lá vem os dois evangelistas e dizem, Senhor, sim a gente foi pregar ali e não receberam a gente bem pois não, e daí? a gente pode fazer uma oração? que tipo? é simples, a gente quer orar pra cair fogo e destruir aquela cidade inteira evangelista que não recebe oferta, fica irado na carta e Jesus olhou pra eles e disse, é claro que não e eles saíram, junucro, um canto, mas Jesus olhou e disse assim, esses vão longe porque não aceitam afronta só não aceita ser humilhado, só não aceita afronto quem tem coragem pra ir além está na hora de você parar de andar de cabeça baixa nesse país está na hora de você parar de ser tapete das pessoas nessa terra está na hora de você parar de ser marinha, vai com as outras tudo que te diz, eu diz amém, amém, amém está na hora de você começar a reivindicar os seus direitos como filho eu disse que você tem direitos como filho eu disse que você é príncipe eu estou dizendo e vou repetir, você é príncipe a senhorita é princesa, posso ouvir uma aleluia? porque você é príncipe, porque você é filho do rei pena que alguns aqui acham como se fossem lebeus também, só andam de cabeça baixa príncipe só é reconhecido no meio da multidão quando ele tem uma coroa na cabeça dele a gente tenta andar de cabeça baixa, a coroa caiu está debaixo do banco há muitos anos pela última vez você vai se inclinar em terra hoje mas é pra catar a coroa, tirar a poeira colocar na cabeça e as pessoas vão ter que te respeitarem respeitarem o sangue que está na sua vida só que eu acredito que dá mais um grito aí pra me empolgar quer uma revelação grande? toque o coração dele aquele que é mais íntimo recebe a revelação que os outros não recebem só Pedro, Tiago e João sabiam que a alma dele estava triste agora o segundo ensinamento que eu aprendo com Jesus é muito forte e chega a machucar quando eles não puderam mais orar com ele e adormeceram, ele se levantou passou perto dos três e os viu roncar, babar de sono olhou ali perto e viu os nove caímos no chão nove não mento, tinham só oito oito lá e três aqui porque um deles já tinha ido traído quando Jesus viu que ninguém orava com ele ele levantou sozinho e entrou dentro do Gensébani eu disse que ele entrou no Gensébani sozinho e aqui está o ensinamento que eu não gostaria de te dar mas sou obrigado vai haver vales na sua vida que ninguém vai poder caminhar do seu lado vai ter noites na sua vida que serão negras vai ter dias na sua história que serão tristes e por mais que a pessoa que seja do seu lado te ame por mais que os irmãos demonstrem ter um carinho por você vai ter dias que você será obrigado a ficar sozinho porque o Gensébani é um lugar de ser exprimido e apertado sozinho e você vai ter que aguentar a pressão sozinho e o resultado final da sua bênção ou da sua derrota virá após esse período de solidão porque é nesse momento de solidão onde você estará ali entre o inferno e o céu brigando com Deus e com o diabo esperando o milagre esperando que tudo aconteça e a expectativa e a ansiedade vir ou não vir o resultado final desta noite é o que dará a você o resultado final se você conseguir atravessar esta noite em oração sem se desesperar ou mesmo desesperando mas no final adorando ao seu Deus você vai sair da mim com a vitória na mão caso não é pra o Gensébani não será apenas o lugar da tortura será o lugar também da sua sepultura e por favor não pense que Deus é sádico não pense que Deus só trabalha com dor e sofrimento pra te testar pra ver se você está contadinho não pense nisso Deus é um ser que prova mas Ele prova pra aprovar pense num ser que conhece o seu limite porque Ele te fez Ele fez você na ponta do lábio Ele sabe até onde você pode ir Ele sabe até onde a corda vai sustentar ou até onde ela vai se arrebentar Ele não te levará além dos seus limites Ele te dará força para suportar Ele vai te dar força para caminhar Ele vai te dar força pra você ir até o momento em que o diabo vai dizer assim agora Ele é meu quando o diabo se levantar pra te pegar Ele não vai conseguir pegar nada porque o Deus que te levou lá dentro do cativeiro vai te tender a mão e te arrancar do cativeiro na hora certa e eu tenho uma notícia muito boa pra dar a vocês enquanto eu falo sobre isso o Senhor manda uma mensagem na minha mente dizendo hoje é o fim de muitos cativeiros que estão aqui dentro amanhã será um dia de glória pra você então levante a mão direita pra cima coloque nas costas do seu irmão e faz um carinho nele é um carinho diga pra ele se você está sozinho no Genicel aguenta não se entregue suporte porque a vitória está chegando aí só quem crê nisso adora o Senhor entre comigo no jardim vem comigo na calada da noite numa noite onde os pássaros não cantaram numa noite onde até a fotossíntese das plantas um salão e você está sozinho nisso